Não sei como funcionam as coisas aí na sua região, mas aqui no Mato Grosso é muito difícil encontrar uma área de pecuária no pasto que esteja extremamente limpa, uma fazenda que você pode andar de corola nela. Pois é, encontrei essa fazenda, por incrível que pareça. Olha, você anda na fazenda todinha e você não vê um pedacinho de pau, cara, pra você tacar no passarinho. A qualidade dessas pastagens é impressionante. Se você também gostou, deixa um comentário aí, valeu!